Ovinha Ovinha iniz Ovinha 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 que você não fala a E eu dá casada comigo E eu dá que ser E você não vai dar E essa canção lá comigo Você falou pra dar gente E eu falei pra dançada Amigo, pode não me ganhar Amigo, pode não me ganhar E eu falei pra dançada E eu tava na beira da praia Hoje em pé, meu amor Amigo, pode não me ganhar E eu falei pra dançar Amigo, pode não me ganhar E eu falei pra dançar E eu falei pra dançar E eu falei pra dançar Achei, concedo meu pedido Pronto após ela é pá Vou jamais me enganar Achei, concedo meu pedido Lero de tijano, lero de tijano Lero, lero Tijano, lero, teu povo lero Lero, lero Lero de tijano, lero de tijano Lero, lero Tijano, lero, teu povo lero Lero, lero Lai, 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 l Amorada que quisou demais Com tristeza e muito apenada Ela não pôde o amor da paz Que esse homem é aquela que ela amava Por ela nunca vai ser casada A lua cheia lá na fogueira Ciganeta, taza, requebra a saia No teus cabelos, em Jerusalém Teus olhos, Senhor, é de vencedera Vem tirar a minha treba Tenha perna, tenha dor Faço, traba, dia, casamento Minha, minha, suportento É o trabalho, meu coração Adana, oh, lamento Minha cigada, repaixão, me sentimento Adana, oh, lamento Minha cigada, repaixão, me sentimento Adana, oh, lamento Minha cigada, repaixão, meu sentimento O povo cigano, o povo de amor 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 Parada da vacina do xaro Aiela nada para o meu rei E o badeia de gana do xaro 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 Música 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 Música